Olá, gente! Tudo bom com vocês? Boa tarde! Capaz, seja, eu estejo com vocês. Bora lá, gente! Quem gostar desse vídeo, compartilha, se inscreva no meu canal, curte. Bora lá! Eu vim compartilhar com vocês, tá bem nubrado aqui, tá de vez em quando caindo uma chuvinha e eu tô com os botões abrindo. E aí eu falei assim, se eu fazer um vidinho, depois vou fazer agora esse vidinho pra vocês e se chover eu vou levar elas lá pra meu cantinho onde eu coloco elas. Aí quando elas estiverem abertas, tudo, eu volto de novo filmá-las pra vocês aqui nesse vídeo mesmo. Beleza, gente? Beijo pra todo mundo, pra quem tá chegando agora. Beijo pra quem já é inscrito. E pra quem tá chegando agora, bora lá, gente! Se vocês gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal pra fazer meu canal crescer. Bora lá! Então, eu vou só compartilhar com vocês. Tem botões, tem espata, tem haste. Olha essa aqui, haste, ó, mesmo. Tchau, haste, haste. A sabitio. E essa outra aqui, que o ano passado não floresceu, que é amarelinha, também parece que vai ser um haste. E a outra é nada, mãe dela, ó. Tem espata se abrindo. Olha aqui. Olha aqui a espata abrindo. Tem espata. Ó, espero que essa se enche. Tem espata cheia também. Ó. Olha que linda. Aí eu levo elas pra dentro, porque daí elas duram mais, né? Lá pra minha varanda. Olha. Essa aqui tem três hastes. Olha que linda. Tá abrindo os botões. E eu acho que essa aqui vai ser uma mudinha. Olha lá a raiz mesmo. Ó, tem duas aqui. E outra aqui. Ela todo ano ela dá. Olha que coisa mais linda. A gente não vê, Deus? Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho dela. Olha quanta. A minha branca, aqui, aqui pecou dois botões. Tá abrindo, ó. Ela abre meia verde, ó. Aqui pecou dois botões. E a outra aqui, ó, que é igual essa aqui. Pecou um, dois, três, quatro botõezinhos pecou. Não sei porquê. Fiquei com dó. Ó, vocês que estão acompanhando meus cakes. Tá haste. Opa. Olha lá. Tá vendo? Um bichinho que comeu ali. Ô, bichinho terrível. Olha a minha aranha. Os botões também. Essa daqui, que eu mostrei pra vocês, ela tem aqui essa haste bifurcada e tem mais uma haste aqui, ó. Olha, essa aqui também tem uma haste. Essa aqui tem duas e essa aqui que eu não cortei muito no finalzinho que eu decapitei. E, ó, tem mais uma. Essa aqui tá bifurcada. Essa aqui é branca. Ó. Você viu que linda? Olha essa daqui. Aquela que a minha filha me deu que acha que é vando, ó. Ela veve com flor. Olha lá. Mais uma flor, olha. Tem mais um broto aqui. Não sei se vai ter flor. Tem outro broto aqui. Ela veve brotando e cheia de... Olha a minha pirraide. Que linda. Ela gostou daqui onde eu coloquei, ó. É só pra mostrar as espatas, ó. As espatinhas. A chocolate, ó. Já amarrei aqui. A outra onde eu amarrei ali, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Aí se molha, elas não duram nada, né? Olha que coisa mais linda. Essa aqui. Essa aqui é a primeira vez que abre aqui comigo. É um cotoquinho que eu ganhei, sabe? Coloquei aqui, ó. Ó o cotoquinho aqui, ó. Tá vendo aqui o cotoquinho? Tá linda, 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 linda. Essa aqui que é a minha roxa. Lembra? Ó. Já vem vindo outra haste aqui, ó. Que ela tinha duas hastes. Uma quebrou. E uma deu, lembra? Que era ali naquele gai ali, ó. Aqui no outro gai aqui tá vindo outra haste. E a irmã dela, que eu falei que eu tinha dois vasos. Ó, vem vindo duas hastes, ó. Porque essa daqui eu queria trocar com alguém. Ó, duas hastes, vem vindo, ó. A minha xia linda, tá? Tá linda, linda, linda. Ó, essa outra minha branca aqui também, ó. Ela tá enchendo, ó. Ó. E tem mais dois brotos aqui, ó. Que eu venho a xia linda. Olha. Aquela seca caiu mesmo aqui, ó. Mas olha. Tem uma ali que tá amarelando. Será que vai secar, gente? Olha a minha xia linda, ó. Uma, duas, três espatas. Gente, se isso florescer, vai ficar muito linda. Muito linda. Aquela que eu trouxe Santa Catarina, ó. Não tá bonita. Tá uma torceira, ó. Tá enchendo a espata. E ó, a outra lá, ó. Aí eu cuidei tanto com essa chuvarada. Cheguei até a colocar plastiquinho. Vocês viram? Vídeo que eu subi aí? Ai, eu coloco mesmo. Olha a minha vanda. Olha. Olha que raiz. Olha. Olha que coisa linda. Pra compartilhar com vocês. Olha aqui. O dia que... O dia. O dia que ela subir uma haste. Vai ser muita alegria. Muita alegria. Então é isso, gente. Depois eu volto nesse vídeo mesmo. Quando ela estiver toda aberta. Pra mostrar pra vocês, tá? Porque... Ó, aquela que eu transplantei. Porque eu não... Não gosto de deixá-las aqui pra se molhar. Né? Vocês viram que coisa linda. Quando estiver tudo aberta, eu volto. Bom dia, gente. Bom... Comecei a fazer esse vídeo ontem, que foi dia 3 de março. Peraí pra vocês que tava lembrado, né? Pois é. Hoje é dia 4. Chegou a noite de interminha. E eu não tinha tirado as minhas princesas. Aí agora tô eu atrás do guarda-chuva. E vou lá tirar. Olha que dó. Toda moiadinha. Aí agora eu vou trazer elas pra cá e apanhar uma sacolinha plástica. Mas que tiver de copinha pra não apodrecer. Eu nem imaginava que ia ter 3 partes esse vídeo. Mas pelo jeito vai ter 3, 4 partes. Deixa eu ir lá salvar minhas bichinhas da chuva. Porque eu quero que elas duram mais. Bom... Todas salvas, né? Aqui, ó. Pra achar qual é a ela daqui. Pra sair a água. É que meu filho da área no tempo. E eu gosto que elas duram um pouquinho mais, né? Aquelas que tava com copa. Porque eu tenho umas lá que tava com espada cheia. E elas fazem uma copinha. Na hora que parar de chover, se der certo, eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindas que estão. Olha como elas estão lindas. Aí dá dó, né? É molhar. Elas não duram. Aqui é o lugarzinho que eu coloco elas. Olha o chacoalho elas assim, ó. Porque eu só abri, ó. Chacoalho elas assim pra sair a água. Tomou banho, mamãe? Tomou banho, mamãe? Tomou banho? Mas não tava solta, mamãe. Vai tomar banho? As minhas meninas. Ó, aqui é o cantinho que eu coloco elas pra florida. E segue o vídeo. Vamos ver quantas partes vai ter esse vídeo. Desculpa o barulho, gente. O vizinho está festão. Olha, gente. Olha que coisa mais linda. Tá abrindo o botão, ó. Viu? Que linda que tá abrindo. E a outra espada tá aqui, ó. Tive que amarrar uma pra lá, outra pra cá. Pra poder abrir paz. Desculpa o barulho, gente. O vizinho tá fazendo barulho. Gente, desculpa o barulho. Antes de mais nada. Quero desejar a todos vocês um feliz dia das mulheres. Para as minhas inscritas. Para que estão chegando agora. Um grande beijo a todas. Curte, compartilhe. Se inscreva no meu canal. E feliz dia das mulheres. Para todas. E para nós, né. Esse mês é o mês do meu aniversário. Então, para nós todas. Beijo. Desculpa o barulho aí. O povo vizinho e barulhento.